o meu sub já valeu a pena ter que eu amo ver ver se essa jogando o jogo do pato e e agora é agora é hoje é hoje pai pai patinho vai gostoso que gostou o cara que chora pra classe solo a carol tinha tentado me matar mesmo né carol